Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Cara, eu acho que a galera que defende muito o Lulito, zoa o Lulito, fica puto também. Fica. Mas o Bolsominion, ele tem um argumento que é o seguinte, não pode ter mimimi. Pode fazer piada com tudo, cara, com tudo. Acabou de morrer, faz piada. Faz piada pra mãe da pessoa que acabou de morrer. Mas não pode falar do Bolsonaro. Essa é a hipocrisia do bagulho. Tu sente isso de verdade? Porque a minha sensação é que geralmente eu tô falando... Não todos, né? Lógico que não todos. Mas é que a horda debilóide é muito grande. Eu tô falando de uma... o meu prisma é diferente porque eu não tô fazendo... não é que eu, né? Mas as coisas que eu vejo não são necessariamente piada. São pessoas debatendo, não é piada. Crítica. No caso da piada, eu não sei. Mas eu tenho a impressão, por ver no debate que ele é muito... Ele é muito na defensiva pra qualquer um dos lados. É interessante ouvir você falar que zoar o Lula, mesmo pra galera do Lula, tem um efeito diferente do que zoar o Bolsonaro. É assim, na época do Lula... Óbvio, né, cara? O que que acontece? Na época do Lula... A gente, na comédia, a gente tá aqui há mais tempo, né? Que o Bolsonaro, principalmente, né? Então, cara... E começou quem era o presidente? Castelo Branco. Tô brincando. Caralho. Júlio César. Ele... Acho que era... Foi que ano? Provavelmente era o Lula. Acho que devia ser o Lula ou o FHC. Foi o dois mil e pouquinho? O Lula... Mas, enfim... Deve ter sido o Lula. Característica, cara. Você faz piada com todos os pontos... É... É... Sua vida. O que que é a minha vida? Minha... Antes, né? Então, antes de eu ser casado, eu fazia piada com balada, com maconha, com pó, com bebida, com a porra toda, com tudo que vinha à minha volta, né? De... Da minha vida, com escola, né? Que eu estudava, tá na escola, com a faculdade. Casei, casamento, não sei o quê. Então, piadas do meio externo que a gente tem, né? São notícias, né? Geopolítica, notícias internacionais, né? Porra, a Coreia do Norte entrou em guerra com a Coreia do Sul. Você tem notícias ali. Porra, fazer qualquer piada, né? Porra, entrou em guerra, os caras são iguais, não sei o quê. Foda-se. Futebol. É... Política. Quem tiver o poder é alvo de piada. É meio que faz parte do papel do comediante. É uma celebridade que está lá, assim como outras, entendeu? Se hoje a Anitta é a rainha do funk, ela é o alvo da piada. Se amanhã for a Luísa Sonza, sei lá, ela vai ser o alvo da piada. E é tipo isso. Mas você acha que esse negócio da piada, eu estava pensando nesses dias, de que não só a piada é com o político, ou com o gordo, ou com a loira, ou com o anão, não só isso, como o que são coisas que a gente sempre contou. Pô, esses dias eu estava vendo quadros, eu estou há 12 anos na praça. Parece muito tempo. É tempo pra caralho. É tempo pra caralho. Então, você pega uma linguagem de 12 anos atrás, da mesma praça é nossa, de hoje, eu falei, cara, como é que isso aqui foi pro ar? Eu comecei a pensar. Sim. E eram coisas que iam pro ar numa TV aberta, entendeu? E eu começo a pensar isso. Aí, tipo assim, será que desses, vamos, puxados nos meus 12 anos, o público não mudou em relação a isso tudo, ou foi a internet que deu o poder dessa galera? Às vezes ela está assistindo aquilo na televisão, ela não gostou e mudou de canal. Mas ela não tinha o Instagram pra comentar, ela não tinha o Twitter pra comentar, ela simplesmente mudava de canal. O repúdio dela era mudar de canal. Ah, não vou assistir mais esse cara. Ou então, ah, entrou o Matheus Saraná na praça, eu não gosto, ele contou uma piada que eu não gostei, tira. Aí depois volta pra ver outro cara. Será que esse público, não só de política, mas de tudo, tem mais uma forma diferente de ter o repúdio? Eu estava pensando nesse dia, eu falei assim, pô, há 12 anos atrás o cara não ia no meu Instagram me mandar uma DM, acho que nem tinha Instagram. É, você tem que entrar, acho que num círculo de ódio, assim, né, que eu chamo. Que são grupos de pessoas noiadas com certa coisa, entendeu? Às vezes eles são movidos por uma motivação política, né, na maioria das vezes, que é o que está acontecendo com o filme aí dos caras, né? Os caras começaram a meter o pau no Bolsonaro, a mesma galera que foi assistir o filme achou do caralho, agora quer queimar o filme do cara. Então... Tem uma outra leitura disso, que é, tem uns problemas maiores e eles estão inventando um problema pra fazer o outro subir. Pra curtir a infumaça, é. Então tem essa cabacice aí. Aconteceu comigo também, de uma forma menor, né? No meio da pandemia, teve o caso de um... Um cara que tinha até problema mental, que humilhou o entregador de iFood, né? Pô, eu dei uma moto pra esse entregador do iFood. Ah, eu vi, parabéns do caralho. O cara aí, de Valinhos, do lado de casa, lá. E ele bateu, você sabe que ele faleceu, né? O menino? Que a moto tava com a embreagem. Tô brincando, cara. Caralho. Tá bom, cuzão, com a moto que cedeu. Aí é foda. Imagina, né? Caralho, o cara ficou mal, mal. Que bosta. Fiquei, falei, pô, caralho, fui lá conhecer o moleque. Foi um inferno mesmo. Mas então, aí eu fiz piada com esse maluco aí, com o cara que humilhou ele, né? Sim. E aí eu fiz uma piada, porra, imagina, o cara, o que ele falava, né? O cara humilhando ele. Meu, você queria muito ser daqui. Você queria ser daqui. Aí eu falo, mano, o cara fala isso, mas o cara é de Valinhos, velho. Vai tomar no cu. Tipo, só isso, não tinha nem uma piada. Aí, uma porra de um deputado lá de Valinhos, que queria se eleger, falou, vou proteger o povo de Valinhos. Botou minha piada lá e veio me atacar com a cidade inteira de Valinhos. Eu tinha até um show lá que eu tive que cancelar, né? Mas foi até bom, né, mano? Porque não precisa ir pra Valinhos. E aí, mano, o cara... Não, daí a galera... Não para, né? E Valinhos tem muita gente... Não para. E a galera de Valinhos tem muita gente legal, né? Os caras, puta, que bosta, Rabin, né? Você que imbecil aqui. Aí você acabou não podendo fazer show aqui. E aí a galera, pô, Valinhos é do caralho. Porque, mano, só tem gente rica aqui. Aqui é a Beverly Hills, velho. Aí eu falei, porra, o Brad Pitt tá aí o tempo inteiro em Valinhos, na piscina. Nossa, mas tem que ter o ego meio frágil. Não, a Angelina Jolie passa na padaria o tempo inteiro comendo pão de queijo ali em Valinhos. Sonho, comendo sonho. Todo mundo, Snoop Dogg, fumo baseado ali na rua, jogando basquete. O Jordan tá lá direto. Sim. Pevele Hills, Valinhos. Aí eu comecei a zoar, né? Aí piorou. Mas a motivação desse bagulho foi a porra do vereador querendo se eleger. Me mostraram até uma conversa dele. Ó, vou defender Valinhos, vou ganhar a voto. Aí os caras, vai, Rabin, vai pra cima dele. Mas não é o meu perfil, entendeu? Aí eu falei, ah, mano, pau no cu desse cara. Deixa Valinhos me odiar. Eu quero fazer um filme. Eu sou outra nóia aí. Minha nóia é diferente. Eu não gosto de ficar batendo boca na internet. Isso aí é gastar muita energia. O cara te xingou, você bloqueia? Pau no cu, um abraço. Você lê comentário? Leio. Cara, eu não bloqueio todo mundo, não. Eu bloqueio quem é gado. Se eu vejo que o cara é muito... Quem é o quê? Quem é muito gado. Tipo assim, o cara reposta político. O Twitter do cara é só reposte de político. Ah, entendi. Aí eu falo, puta, eu nem sei se é real ou se é robô do governo. Eu tinha ouvido isso. É gado. Robô do governo. É robô do governo, o cara não tem ideia própria, sabe? O cara só reposta o que um deputado falou, não sei lá. Eu já bloqueio que pode ser robô. Agora, se eu vejo que é uma pessoa mesmo, e o cara também comenta ali de futebol, o cara não sei o quê, e o cara tá me vendo, mesmo que ele tá me xingando toda semana, eu deixo. Os caras podem no seu show um dia, tranquilamente. É, porque aí eu falo, não, talvez... Vamos ver se esse cara um dia não... Vamos ver qual é. É. Óbvio, se for um bagulho muito desnecessário... É que se o cara discorda, se ele não gosta de alguma coisa, coisa e tudo mais, e comenta, é uma coisa. Agora, o cara entra lá e xinga a tua mãe, é outra parada, né? Exatamente. Que nem os bolsominion... Teve um cara que... Pô, minha esposa tava fazendo quimioterapia, e o cara mandou uma mensagem direto pra ela, uma mensagem escrota, o cara deu até polícia. Aí, na sequência, os bolsominion fracos aí fizeram umas piadas com a minha esposa. Isso não me ofende, isso não... Piada, porra, é a minha área, entendeu? O que me ofendeu foi a ofensa ali. Mas aí, na narrativa deles, é... Não, porra, porque um bolsominion que fez piada conseguiu zoar o Rabino, não sei o que... Não, porque foi... É a maldade mesmo dos caras, tipo, que comentaram pra mim. Não, porra, porque um bolsominion...